Qualquer dia é dia do meu prato preferido E se eu acerto no tempero, aí tá tudo lindo A criançada bagunça faz arte, na arte da vida faz parte E casa bagunçada é casa viva de verdade A vida é boa, e é assim que eu vou viver Não precisar de muita coisa, pro dia acontecer Peralta Supermercados